Bom, termina hoje em Presidente Prudente o prazo para cadastramento e recadastramento do passe social para estudantes. Aqueles que estudam nas redes municipal ou estadual de ensino têm direito ao transporte coletivo de graça. Os alunos têm até às 6 horas da tarde para comparecer à Fundação Inova Prudente para fazer o serviço. Por enquanto foram realizados apenas 4 mil atendimentos. A expectativa era de 8 mil. A prefeitura diz que o próprio estudante tem que ir aí no momento do cadastramento porque ele vai fazer o registro da biometria. Também é necessário levar alguns documentos como o atestado de matrícula, certidão de nascimento, RG e também o atestado da escola mais próxima de casa declarando que não tem vaga para a criança estudar lá.